Aô moçada, mais lambido que o cabelo do Elvis Presley, mais liso que espinhaço de pão doce, tamo nós aqui, mais uma vez, pra falar de viola e pra falar de música, pra falar dessa porra, desses acordes, que eu já não aguento mais essa merda, eu tô de saco cheio dessa porra, ficar descendo na corte, logo vai acabar, e tenho certeza que Deus vai ajudar a passar, ó, que nem pedigalo, como diria o Moçada. Moçada, tamo aqui pra falar de viola, como sempre, falar de música caipira, e eu quero, nessa aula, ressaltar pra você a importância de você pro nosso curso. Sem vocês, eu não teria motivação pra estar aqui fazendo o trabalho que eu tô fazendo, Sem vocês, eu não teria motivação pra voltar a brincar, pra voltar a sorrir, e quem me conhece pessoalmente sabe que puxação de saco e viadagem não é uma coisa que eu sou especializado. Em boiolagem, eu não tenho experiência nenhuma, nem quero. Em puxar saco, eu tentei umas duas vezes e ficou muito, muito ridículo. É, não deu certo. Então, eu falo do, 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 vocês não são catarro, mas estão pregados aqui no peito. Um abraço, essa do catarro também já tá armando. Enfim, vamos trabalhar, gente, mexer com viola, mas eu quero agradecer a vocês, de todo o Brasil, que tem apoiado o nosso projeto, que tem apoiado o nosso trabalho. Eu tenho recebido, gente, eu não tô simplesmente preocupado em vender o DVD, em receber doação. Às vezes até minha ficha não cai muito, porque o meu espaço aqui é pequenininho, aqui é um quartinho improvisado, e eu consegui improvisá-lo mais ou menos conforme o meu coração. Então, às vezes eu não tenho, eu perco um pouco da dimensão do que que eu tô fazendo aqui, do que que eu comecei. Porque quem tá aqui no quartinho, que mexe, você acha, ah, vou sentar ali e gravar e tal, a gente esquece que tem milhões e bilhões de pessoas hoje assistindo essa fuzilagem da internet. Então, gente, eu quero mandar um abraço pra todas as pessoas que têm me mandado e-mail, têm dado sugestão, têm ajudado a gente, já tem um tempinho que eu não vendo DVD. Deu uma fechada carnaval em Severeiro agora, que foi bonita. Mas, isso deve fazer parte, ou faz. Então, eu quero agradecer essas pessoas. Muita gente no interior não conhece o nosso trabalho, não conhece, não tem oportunidade de ter acesso, mas agora, com a internet, com a tecnologia, com os meios de comunicação, essas pessoas têm como estar aí acompanhando o nosso trabalho. Então, se você tá numa cidade do interior, tá na capital, esse espaço aqui é meu e é seu. É o nosso muquiço. Esse projeto só vai ter fim se Jesus Cristo interromper. Porque, senão, não tem macho nessa terra pra me fazer parar, não. Certo? Eu vou fazer, gente, conforme eu eu desenhei. E quando eu vejo a necessidade dessas pessoas que me ligam com vontade de conhecer o instrumento, eu sou um pesquisador e violeiro, por consequência. Eu me apaixonei por música caipira. Eu vou contar pra vocês o caso uma hora, o que eu fizemos lá, porque eu nunca morei com ele. Então, as pessoas acham que, ah, é filho, nunca morei com ele. Eu tenho a mesma dificuldade de você que não tenho a oportunidade de chegar perto de um violeiro. Então, se você quer ajudar o nosso trabalho, você não pode fazer uma doação, você não pode comprar um DVD? Espalha a gente, fala pro teu amigo, fala pro teu colega. E outra coisa que eu quero criar com vocês, eu não tô tendo tempo ainda pra fazer isso, mas eu quero criar uma central de colaboração com a viola caipira, dentro de música raiz, dentro de viola e música caipira. Vocês vão me mandar dúvidas, vocês vão me mandar contato, a gente vai entrar em contato com outros professores, com os caras virem aqui, porque, como eu disse pra vocês, o meu foco não é exclusivamente o financeiro. Não é. Se o Scobre aparecer, não enfuxa ele no bolso. Agora, se não aparecer, eu não vou me vender. Não me chama pra apresentar programa de televisão. Não me chama. Vou se o programa for meu. Se eu mandar, se eu selecionar, quem manda é eu, o carro tá branco. Aí eu vou. Caso contrário, pega você e seu sertanejo universitário, anda. Porque aqui, no Rancho do Chico Neto, no Muquiço do Chico, não tem lugar para isso, não. Quero deixar claro, como sempre, que eu não tenho nada contra as pessoas que cantam esse estilo. Ao contrário, tem muita gente boa cantando porcaria. como não é o caso de ouvir torrido, por exemplo. Então, não tenho nada contra. Você escolhe o que você quer cantar. Agora, você querer me ofender, me chamar de retrógrano, me chamar de antiga, você tá querendo sair do seu direito e vir no meu. Me deixa quieto. dão 15 anos de peleja em prol da música caipira. São 15 anos de pesquisa de música raiz. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas mais do que eu, só vi o Roberto Corrêa fazer. Vi muita gente fazer também. E tenho muito a aprender e é por isso que esse projeto vai continuar. Quer colaborar? Espalhe a gente. quer colaborar? Manda dúvida. Quer colaborar? Vamos fazer uma central de música caipira. Hora que a gente for começar a estudar as músicas que o povo tanto quer e o povo acha que eu tô ignorando. Não, vamos entrar nas músicas, cara. Só que você vai entrar nas músicas sabendo o que tá fazendo. Vai ficar com a porra de um papel. O métodozinho da Rosinha. Então, o nosso foco é esse. Muito obrigado a você. E eu queria te pedir se você tem condição dá uma força pro nosso trabalho. Se você pode faz uma doação pra gente. Se você quer ajuda o nosso trabalho. Compre um DVD. Peça teu amigo pra comprar o nosso DVD. Tá? Peça teu vizinho. Espalha a gente. Arranja patrocínio pra gente em prefeitura. arranja projeto e eu vou desde que seja compatível com o trabalho nosso. portanto não pode comprar não esquenta. Espalha e me ajuda. Tá? Se você pode fazer uma doação entra lá no site pega a conta. Se você não quer doar o cacau tem o botãozinho lá no canto da página do blog. Tem um botãozinho pequeno do PagSeguro pra doação. se você não se você não se você pode doar até 15 mil uma coisa assim. Então você pode doar 10 reais 5 reais o que você quiser. Me ajuda muito. Estamos precisando de ajuda. Vai ser um projeto cabeceira. E eu preciso de vocês. Comprem DVD gente pra me ajudar. Se não quer ajudar financeiramente com o cacau compra o DVD. Materialzinho bacana. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Gustavo lá de São Paulo ali da turma do Corpo Campeiro gente boa. Tu é agoniado hein bicho. Tu é agoniado. Rapaz nunca vi com a boquinha agoniado dele. Um abraço pra você e logo logo eu mando aí. Quero mandar gente a todas as pessoas que tem me mandado e-mail. Ontem eu fiz amizade com um amigo aqui. Não vou lembrar o nome dele pra não cometer gaf no próximo vídeo eu mando seu abraço. A importância desse tema de hoje é uma importância de conhecimento do braço. Reveja a primeira aula que a gente dá um release sobre o que é acorde sobre o que é tríade essa coisa toda porque tudo isso eu falo com uma simplicidade muito grande. Futuramente daqui mais um ano um ano e meio dois eu vou voltar a estudar música mas nós temos uma gama muito grande de material pra fazer a base antes de entrar no que você quer que é a música pronta. Eu não sei os outros professores mas eu vou te ensinar com um tiadinho somente. Todos os professores tem um trabalho bacana tem um trabalho bacana mas o meu é te ensinar um pouco de teoria prática e teoria musical dentro daqui que eu conheço um gui tudo isso. Então o conhecimento do braço da viola e dos acordes é extremamente importante. Para a gente entrar nós vamos trabalhar hoje com os acordes de sol maior vamos trabalhar com eles de uma forma pausada e mais uma explicação sobre enarmonia porque isso a gente tem que entender na na prática. Um abraço a você muito obrigado pela presença e é assim mesmo. Começando pelas notas de sol maior o primeiro sol maior que eu achei é esse aqui. Então lembrado? Mi Fá Fá Sustenido Mi Fá Certo? Então o primeiro Fá maior pestando na terceira casa. Sol maior me desculpa. Fá maior é para trás. Aqui. O segundo Sol maior que eu achei é esse cabo aqui. Como é que eu formo ele? Dedo 1 no terceiro par na sexta casa dedo 2 no quarto par na sétima casa o dedo 3 no primeiro par na sétima casa e o dedo 4 no segundo par na oitava casa. O outro Sol maior que eu achei é esse aqui. Certo? Então lembrando aqui é assim tira os dois dedos e faz assim. Dedo 1 terceiro par sexta casa dedo 2 quarto par dedo 1 terceiro par sexta casa dedo 2 quarto par sétima casa dedo 3 quinto par oitava casa e o dedo 4 no segundo par oitava casa. indo para a frente nós temos aqui o outro Sol maior que é esse aqui como é que eu formo pestando aqui na décima dedo 2 no terceiro par décima primeira casa dedo 3 quinto par décima segunda dedo 4 no segundo par na décima segunda esse tipo de acorde não é muito viável mas é tipo de conhecimento né o outro Sol maior que eu também achei que eu achei foi esse aqui questão da tríade certo o acorde básico que você tem aqui você tem um Ré um Si e um Sol certo o terceiro Sol maior maior 1, 2, 3, 4, 5 é isso mesmo vamos dar uma repassada nos acordes menores do Sol então vamos mexer nessa estante aqui porque eu não estou enxergando bem o primeiro Sol menor que eu achei é esse aqui é esse aqui dedo 1 terceiro par segunda casa dedo 2 quarto par terceira casa dedo 3 segundo par terceira casa dedo 4 primeiro par terceira casa o segundo acorde de Sol menor é esse aqui ó também se cabe ó ó ó o segundo dedo 1 sexta casa sexta casa dedo 2 quinto par oitava casa e o dedo dedo 2 recatura primeiro acorde Sol maior Sol menor Sol menor primeiro já viu segundo dedo 1 sexta casa pestana pestana dedo 3 quinto par sétima casa e o dedo 4 o segundo par sétima casa o terceiro Sol menor é esse aqui ó que é aquele doidão que nós vimos lá do começo só que aqui vai diminuindo porque a distância da casa vai diminuindo ó então ó ó certo a pestana no próprio Sol dedo 3 quarto par sexta casa e o dedo 4 terceiro par sexta casa o quarto Sol menor é esse aqui ó é dedo 1 quarto par décima casa dedo 2 primeiro par décima casa dedo 3 terceiro par décima primeira casa e o dedo 4 décima primeira casa segundo par isso mesmo vamos agora gente para os acordes de Sol com sétima vamos começar esse é o primeiro Sol com sétima encontrado se vocês estão lembrados a coisa foi subindo aqui ó nós começamos se eu não me engano aqui nesse Dó ó Dó com sétima Dó sustenido com sétima Dó com sétima é sustenido com sétima não fiz meleca aqui aqui no caso eu tenho um Dó aqui Dó Dó com sétima Dé Dó com sétima Mi com sétima então então com sétima Fá com sétima Fá sustenido com sétima chegou aqui na décima segunda você já passa para cá ó Sol com sétima então primeiro Sol com sétima nosso dedo 1 primeira casa primeiro par dedo 2 dedo 3 dedo 4 aqui no Sol maior nos pares 4 3 e 2 ó ou seja dedo 1 primeira casa dedo 4 dedo 2 quarto par terceira casa dedo 3 terceiro par terceira casa dedo 4 segundo par terceira casa primeiro Sol com sétima o segundo que ó você pode fazer essa variação ó colocando o dedo lá em cima depois de muito treino vai 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 criar vai criar elasticidade e tal você vai colocar aqui ó dedo 1 terceira casa dedo 4 segundo par sexta casa e o dedo 3 no reforço outro acorde de Sol com sétima é esse aqui ó galera dedo 1 quarto par sétima casa dedo 2 dedo 1 sétima casa quarto par dedo 2 primeiro par sétima casa dedo 3 dedo 1 quarto par quarto par sétima casa dedo 2 primeiro par sétima casa dedo 3 no segundo par na oitava casa e o dedo 4 no quarto par nona casa o outro também aqui na sétima casa é isso dedo 1 sétima casa festana dedo 2 segundo par oitava casa dedo 3 terceiro par nona casa e o dedo 4 na décima casa quarto par esse aqui é o outro modelo nosso dedo 1 terceiro par sexta casa dedo 2 segundo par sexta casa dedo 3 sétima casa quarto par sétima casa e o dedo 4 na oitava casa quinto par o outro modelo o outro modelo ele também não é dos mais viáveis mas só a título de curiosidade aqui ó dedo 1 décima casa pestana dedo 2 terceiro par décima primeira dedo 2 segundo par décima segunda o dedo 3 dedo 4 estão vendo como é que é esse negócio de contação de casa é complicado porque você não está acostumado com isso é um saco eu não tenho essa paciência nossa gente é um troço chato quando você começar a fazer você vai entender dedo 1 décima casa dedo 2 terceiro par décima primeira dedo 3 no segundo par na décima segunda e o dedo 4 na décima terceira primeiro par e esse aqui por final dedo 1 segundo par oitava casa dedo 2 terceiro par nona casa dedo 3 quarto par décima casa e o dedo 4 primeiro par a minha preocupação maior é a seguinte eu não estou muito preocupado eu mostro sempre aqui eu passo para o papel para você ver aí por quê? porque existe um estudo muito grande de formação de acorde e como eu não sou profundo nessa área e eu não estudei isso eu preciso passar para vocês o melhor por que esse funcionário de acorde justamente para você poder ter condição de conhecer pelo menos os acordes básicos da viola para quando você for acompanhar uma cifra ah só é isso ah só com 7,6 kg nós vamos entrar e onde eu vou ser bastante conciso e até chato é na progressão você vai ter que entender o que é progressão para você entender o que é acompanhamento porque no acompanhamento nós vamos misturar progressão harmônica e acompanhamento aí é que eu quero ver a paleta torcer o rabo e botar no nariz se ela torcesse o rabo e ficasse só com o rabo torcido ela ia se fugir para lá mas não aí que o negócio vai piar e eu posso não te ensinar da mesmo grau de dificuldade do Roberto Corrêa mas o princípio é o mesmo e ressaltando que o Roberto Corrêa é o maior professor de viola desse país e quem falar porque tem um cotovelo inchado desse tamanho de inveja eu estou dizendo quer achar ruim vem em mim como diz no Goiás está expulso como diz Jesus imagina então e de mim né está expulso o que eu quero dizer para você fala alto no monte de é imprescindível que você estude isso desse Gonçalo não dizia cara você conheceu o braço do instrumento quando você foi estudar a formação de acorde que é onde ele escorre 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 late 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 mas não fala a mesma merda é mais ou menos por aí porque depois que você conhece a escala você sabe o que é a formação você conhece os modelos de escala os tipos de escala menor porque isso eles não ensinam muito em escola por dois motivos primeiro aprender e segundo não sabe há uma profundidade maior em música que incomoda a escola porque porque ela sabe que depois que você aprender aquilo você não vai precisar então vamos estudar devagarinho eu quero te passar pelo menos a noção básica eu não quero você meu amigo que você fique o violete de muleta eu quero que você seja independente que você conheça o negócio enquanto você estuda partitura não gosto mais tablatura tablatura videoaula tudo bem a questão é você ficar dependente desta merda se você não entender musicalmente falando escala cara é um assunto que depois que você entende o princípio da escala você não precisa ficar primeiro par segundo par padrão do quinto padrão do oitavo por quê? acha que você está te fazendo da aula do corpo não estou dizendo isso não ele vai concordar comigo porque você já conhece o padrão da escala o padrão geral então você sabe da sequência da escala em todos os inícios dela porque a escala ela é infinita em cada nota ela pode começar não só do dó como do ré como do dó sustenido você já pensou uma escala diatônica seguindo duas oitavas partindo do dó sustenido você vai saber fazer isso? qual regra? vou obedecer a regra da escala cromática mas partindo desse princípio como é que eu formo um acorde a partir da escala? como é que eu formo um acorde de lá a partir da escala de lá? como eu formo um acorde menor a partir da escala menor? e por aí vai é um estudo profundo para não falar água eu mostro para você que ninguém não tem essa babaquice se você não gostar do C eu não vou gostar do C cara eu anoto as coisas que eu falo para não esquecer eu não copio me dá a inspiração de porra aquilo é aquilo que eu escrevo porque eu esqueço minha cabeça é ruim ou por falta de treino ou por muito tempo você mexer com a matéria você fica meio estacionado é normal então no começo eu estou te mostrando o papel porque aqui ninguém está pagando pau de idiota não você não vai tocar viola igual o João Mulato o Goiano o Zé Garoto um dia para a noite de ser burro esses caras estão tocando essa merda há 40 anos há 30 anos quando eu nasci o Zé Mulato tinha tocado do jeito que tocava então para com essa demagogia idiota de achar eu não tenho dó eu não duvido que existe o dó porque eu não sou Deus para dizer você tem ou não tem dó mas 99% das pessoas que eu vi tocar viola para arredondar 100 eu vi um moleque uma vez de 9 anos que tinha uma facilidade assim meio diferente mas eu não convivia com o moleque não sabia de onde ele vinha 100% são pessoas esforçadas que estudam que treinam e o principal que é o que não querem que você saiba pesquisa irmão depois que você souber o que é cururu escuta pelo menos uns 30 cururu 40, 50 para você ter ideia do que é um cururu quando você descobrir o que é progressão harmônica para você entender o que é acompanhamento você entender o que é altura não espalha não o caba da arábia está ali que me sequestrou depois que você souber o que é nojento aí você vai estudar coisas mais além porque você já conhece a base depois que você for estudar além você vai entender o que é o acorde de 5 com 7 que você faz o que é aquela 7 entende filho isso é que eu quero atacar na fonte então estuda essa bexiga estuda essa bagaça pelo amor de Deus eu cansava de chorar com viola mas não dava conta porque o pouquinho que sabia não sabia entende eu nem que não sabia os caras não tinham a coragem de ensinar criticava eu adoro essa raça de gente meu pai fez isso comigo uns 2 meses só que ele me criticava diminuir as vezes isso está errado mas ele me ensinava depois eu adoro essa raça de babaca de Zé Bussanha me perdoa você que está me ouvindo de Zé Busseta o cara critica desce o pau te põe lá embaixo te diminui fala que você não tem nome mas não ensina ele sabe apontar o dedo então seu Zé Mané você que gosta de criticar agora estou invertendo agora esse cara aí tem que apoiar ele pode não ser um morão de aroeira mas nem que seja um toco de pau de caixa de uva como diz uma medida da viola vai servir de apoio então enfie isso na cabeça vamos dar mais um toque uma repassada no que seja enarmonia para você entender o que é bemol sustenido tá tanto no acorde com sétima no acorde maior quanto no acorde bemol eu ia passar para você assim como eu passei essas estágens eu ia passar para você o acorde a mesma coisa só que se eu te fizer isso você não vai entender muita coisa recapitulando o que é uma escala cromática você pode resolver essa dúvida sua só aqui na primeira começando do dó maior se essa aqui é o si a próxima nota presa obrigatoriamente é dó porque na escala cromática dó dó sustenido ré sustenido mi chegou no mi do mi para o fá não tem meio tom não tem mi sustenido nem fá memol você passa direto tanto indo dó ré mi fá enquanto voltando do si si lá sol si lá sol fá mi não tem meio tom seria dó sustenido ré sustenido mi fá si 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 bemol lá lá bemol sol sol bemol fá mi então vamos lá o que é a porra do sustenido e do bemol isso daqui ó e repete o oitavo pra cima dó ré dó ré dó sol lá fi essa é a escala eles chamam de diatônica ou natural assiste os vídeos do corpo campeiro que esse grande professor ensina muito isso vocês viram onde eu botei os dedos ó então vamos lá dó ré eu acho que você pulou uma casa aqui ó esse cara do meio tá saindo um som tá ele é uma nota o sustenido gente dó sustenido não é uma mistura não existe como eu pegar metade de um som partir ele no meio jogar no outro e fazer um dó com um trenzinho a mais dó e o meio não todos são sons são notas se chama de meio tom porque classificaram esses sons esses doze sons dessa forma por quê? porque vai chegar um ponto compreendeu? ele vai se repetir infinitamente nessa sequência dó ré mi fá só que entre esses sons principais sons diatônicos são os primeiros sons que a gente conhece tem os meio tons que também são notas entre uma nota principal e a outra então se eu tenho dó dó sustenido ré ré sustenido mi lembra que eu vim aqui ó é uma xílio mas aqui você pulou meio tom você pulou uma casa e de uma casa eu tô nessa casa passei pra essa meio tom tô nessa casa voltei duas é um tom então se eu toque dó ré foi pra segunda um tom se eu pulou lá só meio tom é fá então do mi pro fá tem meio tom fá sol lá então aqui ó a segunda era de meio tom então vamos lá o sustenido o sustenido é meio tom pra cima do ponto em que você está seja em nota ou em acorde ou na escala se eu tô aqui percorri 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 um tom se eu tô percorrendo meio tom que é a escala cromática então a transposição de acordes ela funciona dentro da escala cromática pelo menos dos maiores que eu vou confirmar se os menores também obedecem a escala cromática pra te passar com certeza então vamos lá se eu tenho aqui por exemplo nós vamos trabalhar agora os acordes de sol com sétima sol sustenido com sétima sol sustenido menor sol sustenido e sol bemol o que que você vai fazer? você vai pegar todas as notas de sol maior pra você achar o sol sustenido o que que você vai fazer? eu tenho aqui o sol como isso que a gente achou se eu já sei que sustenido é meio tom pra cima pra cima agudo não é pra cima subindo aqui o braço da viola subindo agudo mas meio tom só o que é meio tom em relação a nota aqui é o tom meio tom achei um sol sustenido se eu tenho esse sol sustenido aqui aqui eu tenho um sol quero achar o sol sustenido dessa forma o que que eu faço? arrasto essa formação meio tom pra cá todas as casas todos os dedos vão puxar uma nota sol sol sustenido na prova então se eu tô aqui você vai fazer isso com todos os sols que achar o sol sustenido arrasta meio tom pra frente a formação a forma do acorde vamos agora você pode passar o sol sol com sétima eu já te passei o sol com sétima sol sustenido com sétima se eu tenho um sol com sétima aqui que são um sol com sétima eu acrescentei no meio do bicho um sustenido ai chico complicou não você só vai fazer meio tom pra frente de todos os sol com sétima que eu já te passei se eu tenho esse aqui na oitava casa meio tom pra frente vem pra cá compreendeu? você vai puxar sol sustenido com sétima você vai puxar meio tom pra frente todo o sol sustenido indo meu filho pro sol sustenido menor o que você vai fazer? achar o acorde de sol menor aqui o mais vale quero achar o sol sustenido menor se você seguir a escala lá menor lá sustenido menor e assim como diria o nosso qui do qui substantivamente como diria o seu madruga vai fazer isso com todos os sols menores meio tom pra frente o sol bemol chico meio tom pra frente o bemol altera a nota meio tom pra trás ou seja o bemol é uma nota menor para trás da nota que você tá se eu tô no lá lá bemol meio tom pra trás se eu tenho um lá menor lá menor bemol meio tom pra trás se eu tô no sol quero um sol bemol ah pra frente não isso aqui é um lá bemol e sol sustenido se eu tô no sol meio tom pra trás tô no sol fui pra frente sol menor sustenido se eu tô no sol pra frente se eu tô no sol e pulo um tom tô no sol meio tom só sustenido lá se eu tô no sol e pulo três casas eu tenho aqui um tom e meio então se eu tô no sol e volto uma casa sol bemol então tô no sol menor sol bemol menor o sol bemol tô no sol meio tom pra trás certo tô no sol vou me queimar ó sol bemol é o mesmo fá sustenido então você vai fazer isso com todas as notas que eu te falei sol sustenido com sétima sol sustenido menor sol sustenido sol bemol tá sol bemol bemol com sétima também você tem aqui lá sol com sétima sol bemol com sétima e o mesmo fá sustenido com sétima então cara isso aí é questão de contar não se preocupa com o nome o que é isso aí você vai pegar ao longo do tempo você sabendo as notas da escala cromática se não deu pra você pegar revê o vídeo vou revisar também várias vezes pra você mas corre atrás porque a nossa mente aprende memorizando aí sim vale a tablatura vale a partitura vale o método de viola que eu tirei nota de vários dos métodos aqui tirei do método do Roberto Corrêa do Braz da Viola tá tirei de outro estudo que tem aqui ó né e recomendo a vocês comprarem esses métodos método Roberto Corrêa esse método aqui gente ele é um método bacana só que o problema desse método Reis Moura é que ele é muito caro tá ou não sei quanto ele tá cobrando mas é um professor já conhecido aqui em Brasília é da aula de viola caipira a gente conhece o Moura não tem nada que falar dele tem esse método aqui do Tadeu Moura que é um método bem em conta você compra esse método por 15 estourando 20 reais se alguém te cobra mais que isso pesquisa é é não toque e viola em dois toques você tem o site dele é Tadeu Moura distribuidora toque musical distribuidora.com.br você tem o do Reis Moura você tem o do Braz da Viola e também o do Braz da Viola do Roberto Corrêa você acha esses métodos em ré tá não gosto não é minha praia mas você acha então você consegue vamos ficando por aqui gente eu agradeço a você por mais um comparecimento pessoal do Facebook meu abraço muito obrigado você que não conhece a gente não acostuma veja os nossos vídeos desde o começo que Viola Caipira é um instrumento simples gente é um instrumento mais fácil que violão instrumento de fácil entendimento e você aplicando as regras da teoria musical você vai se dar muito bem que Deus te abençoe se você puder ajuda a gente conta o trabalho faz uma doação que eu estou precisando muito esse mês não vendeu nada pra não dizer que eu vim de um olho lá pro meu amigo o agoniado mas dá uma força aí Deus te abençoe e aí